JT falando em traição, e o Neymar? Cês viram? Meu Deus do céu, o Neymar traiu, a mulher grávida, só que o que que eu tô achando uma putaria do caralho? Neymar traiu, pediu desculpa e os amigos dele tão tudo apoiando. Os amigos dele, vai no Miss Post, ae campeão, força guerreiro, o amor vence tudo, cadê o cancelamento? Cês lembram de quando saiu aquele boato de que a Luísa Sonza traiu o Whindersson? O que que aconteceu com ela? Puta, vagabunda, queria que tivesse no submarino, pensa nisso. Agora pro Neymar? Ai, o amor vence tudo, que orgulho de você, menino Ney. Ah, pra puta que pariu, tão tratando, é, caralho. Trataram a Luísa como fosse Maria Madalena, apedrejaram, e o menino Ney tão tratando como se fosse Jesus. O que não faz sentido, um dos discípulos de Jesus se chamar Gil Cebola, já achei errado. Agora, de toda essa história, o que mais me impressionou, foi o Neymar vir a público, e realmente assumir que traiu, pedir desculpa. Ele, gente, ele declarou a culpa. Um homem que não declara imposto de renda. Trataram a Luísa. Trataram a Luísa.